Música Arrancou nesta sexta-feira mais uma campanha de vacinação contra polio. Em Luanda, o ato aconteceu na escola 2065 no distrito da Maianga. A chefe de repartição de saúde da cidade de Luanda falou das razões para a escolha deste distrito. Escolhemos aqui o distrito, primeiro porque tem uma densidade populacional por vacinar extremamente elevada, e segundo porque a cobertura foi baixa na última campanha cá na Maianga. Centenas de crianças compareceram na cerimônia de abertura da campanha de vacinação contra polio, onde o presidente da Comissão Administrativa da cidade de Luanda realçou a importância do ato. Acabamos de fazer o lançamento do arranque para mais uma campanha, das muitas que já fizemos e que vamos continuar a fazer, com o mesmo objetivo que eu, de chutar a polio fora de Angola. Para o município de cidade de Luanda, a nossa previsão é de vacinar cerca de 6.002 crianças. O ano, a campanha passada, nós conseguimos, deste número, vacinar cerca de 90% das crianças previstas. O governante disse que as condições logísticas e os recursos humanos estão criados para o arranque da campanha. Temos 5.000 vacinadores mobilizados que entraram hoje em toda a extensão do município de cidade de Luanda. Amanhã entrarão mais 200 vacinadores que vêm das Forças Armadas, que também nos vão dar este apoio. As vacinadoras não esconderam a satisfação pelo facto de, uma vez mais, darem o seu contributo para chutar a polio fora de Angola. As crianças estão a gostar, também faz parte mesmo da saúde, todas as crianças estão a vir com a sua livre vontade e está a correr muito bem. A poliomielite, também conhecida como polioparalisia infantil, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta principalmente crianças pequenas.